Uma roupa que está aí no topo, está aí com o façó, mas por favor, vai sentar lá para ele aí no túmulo da tua boca. Então, eu vou pôr-lo. 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? É claro que eu não aguento mais, mas não me incomoda. Mas eu vou falar que é o que eu falo na dor da dor, tá? Não sei se eu falo sobre isso, mas eu vou usar o que eu falo no meu, Eu não quis falar, eu não quis falar, eu acho que não queria falar assim. Eu espero que você venha aqui com muitas coisas. Se você goste de fazer um vídeo com as coisas fortes, eu tenho uma coisa para receber uma resposta. Eu não sei se ele, mas não sei se ele, mas não sei se ele. Nós estamos dizendo que nós estamos no final de nós. Nós estamos falando do meu filho, eu não vou deixar para nós. Não, nós vamos precisar do pai. Por isso nós estamos fazendo no pai. E ele não aprende. Não é um sustento. Ele não é um sustento. Talvez, até o que o mundo vai se tornar. Ele não vai se tornar. Ele não vai se tornar. Ele não vai se tornar. Não está. Ele não vai se tornar. Porque no filho saiba ou o ita tiktas, pois o aman é tranquilo. Mas nós temos que atualmente, mas nós somos muito marcados. Muita-tum que o filho não tava com o filho com aquele filho, mas não acertou. Mas levando a alegria, e ele falou que era onde ela era, E nós acho que ele não consegue chamar聊. Então vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? , . . . emptor do que o outro caminho. Ele tem que saber como é a humanidade. God wants us to be holistic in our lives. Eu quero dizer, eu vou dizer, não vou fazer um wordé. Eu vou dizer, não vou dizer nada. Eu vou dizer, não vou dizer nada. Eu quero dizer, não vou dizer nada. Eu vou dizer nada. se eu lhe honro chamadas, e venci aí, vai, vai e passa, passa, então tá na vez. Aí, faz no arroz, ia ima, tá na vez, faz esse, tá na? Aí não foi. Então, sou e tu e tu, e tu, e tu, e tu anima para o amor. Oi, não, vai e não, foi adotou aí. Adotou aí, não, tentou. O que é o que é o que é? de resídução planejada. Eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu amo você. Eu estou desculpando. 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 Eu estou desculpa. ansia cedo E aí E isso? Aí eu falo, mas 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 eu falo. Se você mantém meu destino e meu destino, mas eu falo, Mesmo protegeram o olho ou meia. E ele e fale, ele foi a pena a fã manguia a manguia. Ele é a mante... Condições. O meio... O fura-fuma, ele é alas... ... Se ele foi a pena a fã, alheleluia, não tia a tomada, ele é tia a tomada e não entra até. O olho é o meio é o Chair, o olho é o friendly. e depois, se fazem assim com o outro homem, agora não tem o seu nome. Agora você só iria para fazer o seu nome. Falei, enfriou o homem. E não é assim, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Quando você... A gente vai fazer algo que você não fosse, Ela, o que ela é boa a antiga? Ela é a sua casa. Ela é a minha mãe. Ela é a sua mãe. Ela é imparante como um homem. Ela está na vida, não temale. Ela é." Avetamos. Tem uma família. E assim ficou pronto. Mas, quando ele faz isso, ele não vai ficar muito feliz. Ele não vai ficar muito feliz. Ele não vai ficar muito feliz. O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E aí E aí E aí que sempre estavam uma alma mesmo. Você os dar uma visão. Você pode me ajudar. Eu acho que não é. Eu aceitaria a vida para isso. Então, eu acho que vai dar mais para você. O que está acompanhando? Olha, você olha dizendo que é uma pessoa que está fazendo aqui. Não é? O que é isso? Não sei se você gostou, é só me enviar no fundo. E o nome do seu nome kalência é o brinquedo. Então, eu acabei de fazer uma língua. Eu não me encantou, mas eu não sei se eu morrer. Eu não devo tentar viver o brinquedo. Obrigado.